Desfrute o gomo. Descasquei agora. Tenho o cheiro cítrico entre os dedos e lágrimas de dar adeus ao verão. Outono, outubro e houve sim um verão. Escondida, busco o chocolate negro, aquele italiano que ganhei de caixa dourada e amarela. Intenso, molhado. Tenho o cheiro do cacau nas roupas e está nos lábios. Volte o relógio. Faz favor de voltar o verão. Distraia-o enquanto entro com os braços pelo pé de jabuticaba e cato o punhado. Terá sido por você que expoco esses frutos densos e derramo na boca. Limão cravo, chocolates. Domino o sonho de tal maneira que dentro dessa casa sonâmbula sirvo ao dono minhas mãos inteiras de delícia. Cítrico, do livro Paulistana, de Regina Dias.